É tá rachada É revoada que elas querem, é revoada que elas gostam Brota, tá gostosa, brota, brota, tá caixota, vai Tarde o arbol no botão, bate e faz a posição Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o seguinte, vai devagarinho até embaixo 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 É revoada que elas querem, é revoada que elas gostam Brota, tá gostosa, brota, brota, na caixa de outra vai Tarde o arbol no botão, bate e faz a posição Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o seguinte, cai devagarinho até embaixo Faz o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o cabelo pro cara, que tu tá na intenção O que é isso?